A CIDADE NO BRASIL Muito bem, Mago dos Corilhos Opa, outro Eu invoco a cabeça do Exodia Eu invoco o Invocador de Gêmeos Não faço ideia, mas bem, tudo bem Muito bem, a fase ainda de batalha O que ele faz? O efeito dele é o seguinte Uma vez por turno, durante a fase final do oponente Eu posso pagar 500 pontos de vida E daí eu invoco por Invocação Normal Ou baixar, pra baixo O Monstro Gêmeos na minha mão Ou eu posso fazer uma Invocação Normal De um Monstro Gêmeos com a face pra cima Que eu controlo No caso, se eu tivesse um Gêmeos aqui Eu poderia dar o Normal Summon dele no final do turno do oponente Pra na minha vez, o Monstro Gêmeos já ter os seus efeitos ativos E na primeira vez que ele seria destruído em batalha Por turno Na primeira vez em cada turno que ele seria destruído em batalha Ele não é destruído Uma vez por batalha, ele não morre Entendi, entendi Só pra você mais ter medo dessa carta aqui Porque eu não tenho mais cartas exógenas no deck Ainda bem, essa coisa está Mas ainda está na minha fase de batalha Então eu taco o Mago Negro no seu Invocador aqui Ai Se eu vai atacar no meu Invocador Taque da Magia Negra Toma mil Tomei mil de dano Muito bem Eu finalizo a fase de batalha Porque agora eu vou fazer uma Invocação Bem legal Eu vou fazer uma Invocação no monstro que não pode ser Invocado Normal ou Baixado Só pode ser Invocado Especialmente se eu Invocar Oferecendo como Tributo um monstro proibido Que vai ser Eu tributo a cabeça do meu Exódia Para poder Invocar o Leidário Exódia Encarnado Olha só quem chegou O efeito dele é que ele não pode ser afetado por outros efeitos de cards E o outro efeito é que Ele ganha mil de ataque pra cada peça do Exódia no cemitério Temos todas ali Você completou o Exódia no cemitério Na realidade é cada monstro proibido no cemitério Pera aí, calma aí Ah não, então é Só, é cinco Ele está com cinco mil E ele tem outro efeito quando ele é destruído em batalha Que eu revelo a quantidade de Cartas Exódia na minha mão E eu puxo uma carta pra cada um Porque no final de cada turno Eu tenho que voltar uma parte do Exódia pra minha mão E quando ele ser destruído em batalha Tu revela uma? É, eu revelo todas as peças que eu tenho na mão E puxo uma carta pra cada uma que eu revelar Entendeu? Mas ele morre em batalha? Ele morre em batalha Ah tá, então se ele for morrer em batalha Tu mostra Ele basicamente vai perder mil de ataque cada turno Tipo, ele entrou com cinco mil agora Mas como tá indo pro meu final do meu turno Agora eu vou ter que terminar o meu turno Eu vou voltar uma peça Ah, e no final de cada turno? É Teu? É Tá Aí finalizei meu turno agora Voltou uma peça pra minha mão Ele está com apenas quatro mil E é isso E ele não é afetado por efeito de cartas Nem o meu mago negro Então é isso aí Mesmo se você destruir minha alma eterna Ele ia ficar no campo Meu querido Então é melhor aí, ó Na real eu ainda vou atrapalhar um pouco a situação Vou te ajudar O mago negro agora está com mil facas no teu guerreiro Mas pensa pelo lado positivo Pelo menos o obliterar não te incomoda mais Ah, não tem problema Porque quando o meu guerreiro da espada de chama azul Ele é destruído em batalha O efeito pelo oponente Eu posso banir ele do cemitério Pra invocar um outro guerreiro de fogo No meu cemitério Mas o bicho está resistindo, hein Ah, se não dá pra bater A gente aguenta Ah, mas é só aquela coisa, né Tu tem guerra em quatro turnos Que, né Tá aqui Beleza É verdade que daí tu vai Pegar o exode, é, rapaz O cara fica aí Eu vou enrolar pra ele ficar fraco Tá, mas enquanto ele enrola Ele vai completar o exode na mão Então eu trago mais uma vez Meu cavaleiro valquíria Esse duelo é pra ele Ele quer aparecer Modo de defesa, né Ah Pronto, é, tá bom Não, eu já terminei mesmo Ah tá, tu declarou o efeito E eu fiz agora Acabou? Aham Minha vez Por enquanto eu vou colocar o monstro Modo de defesa E mais uma carta virada pra baixo Ó Viu? Vai lá Interessante Tá, né Vamos resistir É, eu não tenho muito Que fazer agora, né É no final do turno Que tu tem que pegar Uma carta exode É Tá bom Então eu tô batendo com o mago negro no teu cavaleiro valquírio mais uma vez Mais uma vez Meu Deus, morre, não volte Chato Chato O cavaleiro Agora A ressurreição Obliterato Vai atacar aqui Agora vamos jogar de Red Ice, caramba Vou buscar a cartinha Meu Deus No final do duelo o cara revela que tipo Agora o deck de guerreiro virou o deck dragão Tá, explica o efeito da carta aí Agora vai ser legal Porque quando ele é enviado do campo pro cemitério Eu posso buscar Black Metal Dragão É o Dragão Metálico Negro Quando ele é enviado do campo pro cemitério Eu posso buscar qualquer carta Red Ice O que já vai me dar alguma possibilidade Mas não para por aí Já que ele é um dragão que foi destruído Eu posso invocar o defensor do santuário Do meu cemitério Olha só Agora vamos buscar uma carta Olha só, o bicho tá registrado Parece um peixe numa roda Mas ele sabe que no final vai virar picadinho Vai virar sushi Eu vou buscar aqui o nosso Rei Caveira Red Ice O Arquidemônio do Relâmpago de Olhos Vermelhos Ok, acho que vai bater com o mago ne Ah, que bicho Ele tem 2.500 Tudo bem, tudo bem Ainda é sua vez É, ainda é minha vez Eu já bati com os dois Tudo bem, no final do meu turno Eu tô Eu vou voltar Vou pegar a cabeça do meu querido Exodio E eu tenho que descartar uma carta Descarta outra peça do Exodio É, descarta uma peça Ih, fica ali Eu vou descartar a mágica aqui O traiçoeiro feitiço 4 Que tá dentro da minha mão pesando Que tá indo pra nada Não, até tem Mas é tipo, whatever Então pode ir Tá com 3 mil, tá? Só pra lembrar Beleza Minha vez Ainda bem que ele não é afetado por outros efeitos de cara Eu resisti o quanto eu pude Porque a esperança é a última que morre E Agora tá com medo E existe Uma saída Se a cabeça não me impedir Existe uma saída Primeiro Eu vou fazer a invocação Do meu Lagarto Espada do Jacaré É isso mesmo que traduziram Mas tudo bem O meu lagartão aqui do Joy Ok? Depois Eu vou ativar Símbolos do dever Eu faço deck aí Eu envio um monstro normal Que eu controlo pro cemitério E invoco O monstro que eu quiser Do cemitério que eu quiser E ele vai ficar equipado a essa carga É sério isso? Exatamente Sim senhor Meu Deus Você é um cara lasco Eu nem sei se eu tenho alguma coisa Não quero do cemitério Ah, não ganho meu cemitério Não tenho nada também No cemitério Ok Então eu estou enviando O meu normal monstro Que é amarelão Pra invocar o que eu quiser Do cemitério O cavalo é do valquírio Obviamente O cavalo é do valquírio É a terceira Porque Porque ele é o astro Desse duelo Sério? É sério É ele Sabe por que que é ele? Porque ele é um guerreiro De 1900 de ataque E ele é de fogo Então eu posso equipar ele A minha salamandra Ah Agora ele ganha 700 de ataque Como se isso não bastasse Agora ele tem mais força Que o mago negro Porém ainda não passa O seu exódia Fudeu Vamos dar um jeito de passar NÃO 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 Eu entro na fase de batalha E já ativo A kunai concorrente Pro meu cavaleiro valquírio Ganhar mais 500 de ataque E ficar mais forte Que o seu exódia Cavaleiro valquírio Obliterar Puta que merda Como que ele tá de abaixo? Ele ganhou 1200 Ele tá com 3 e 100 3 e 100 Mano Que desgraça Tá eu tomei 100 Novamente eu tomei quase nada Mas bosta Tá e pelo efeito do meu exódio Quando ele é destruído em batalha Eu revelo a quantidade de cartas exódicas Que eu tenho na mão E compro Tenho duas Ok E compro duas cartas Relaxa que a bomba vem pra ti Cavaleiro valquíria Não só ressuscitando Como destruiu o indestrutível Olha só E eu encerro a minha jogada Porque não foi fácil Vai lá Tudo bem Você brincou com forças além Da sua compreensão agora Pois é meu querido Agora é que tu meio complicou Eu coloco Uma virada pra baixo O monstro Em modo de defesa E eu vou ativar As minhas espadas Na luz reveladora Ah não acredito E Eu termino Não eu não termino não Eu bato com o mago negro No teu Beleza Dragão aí Pode Ok Minha vez Cara a gente ganha com exódia Essa é a coisa mais Eu ia ganhar com exódia Gente Não ia não Não ia não Ele tava contando vitória Só que equivocou exódia É Ah rapaz Aqui é jogador também O deck tá travado Mas a gente A gente quebra a cachola Pra fazer alguma coisa Eu vou colocar outra carta pra baixo Ataca vai Um pote Não posso né Quem é que tá se defendendo agora É Afinal teu turno E ninguém vai contando Aham E agora com essa carta pra baixo Eu vou colocar Caralho Três e cem Mano Nenhum dragão branco Bate o bicho Eu vou colocar um monstro Em modo de defesa Também E encerrar minha vez Por enquanto Muito bem Um contador aqui Vamos lá Minha vez O dígito vai descer O sliver Colocar Um monstro em modo de defesa E eu bato com o bagulho No teu monstro virado pra baixo No monstro virado pra baixo É Pode ser apetado por efeitos Não Tô ligado Tô ligado Tudo bem Era uma Valkyria negra Valkyria negra Tudo bem E eu termino A minha vez Pode ir Beleza Opa Aqui Eu não posso atacar Não dá pra jogar agora Nada que eu Veja de interessante Eu tô passando Tá Dois turnos Já foram dois turnos É Opa Eu puxei uma carta aqui Que pode Mudar o duelo Pra sempre Pode encaminhar pro final Eu ativo o pote Da dualidade Seguinte Eu revelo três cartas Do topo do meu deck E eu posso adicionar Uma delas pra minha mão Só que eu não posso Fazer invocação especial Durante o turno Que eu ative essa carta Manda ver Pera aí rapaz Não vou dar um dark bribe Vamos lá então Vamos revelar as três aqui Maga negra Farga de produção em massa E o marshmallow Beleza Não veio o chefão Tá bom Chefão Tá bom Não veio o chefão Tá bom Qual que seria o chefão? Vai que safado Tá com a mão cheia aí Eu pego a minha maga negra Vamos lá Eu posso tributar ainda Mas Eu vou te dar ainda mais um turno de vida Talvez 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 sim Talvez não Na primeira Eu ativo a minha carta mágica A vila secreta dos magos Esse campo é o seguinte Se eu controlo o mago E meu oponente não Ele não pode ativar cartas mágicas mais Quando ele tá ativado Tudo bem Mas ele não pode ativar mais cartas mágicas E se eu não controlar o mago Aí eu não posso mais Né? Tchurratu flate Tchurratu fly Level 4 Interessante Rapaz Mas ele vai pra minha mão Pois bem Pois bem Eu Darei Mais um turno Pra você fazer o que tu tem que fazer E depois Luta eterna em 30 dias Pode ir Aproveita Faça sua última jogada Não é afetado por efeito do oponente É Não posso ativar mágica Não Ou a mágica não tem efeito Não Não pode ativar Se for a gente não pode ativar cartas Imagina E aí? Se é a última rodada Aproveita Eu não posso atacar Mas eu posso tentar fazer mais defesa Eu vou invocar A pedra negra das lendas Beleza Em modo de ataque Pedrinha O efeito dela O efeito dela Que eu posso tributá-la E invocar do meu deck Com olhos vermelhos De nível 7 ou menos Tudo bem Ok O efeito dela resolve fora do campo Então se quiser fazer alguma coisa Tem que ser na invocação dela Não Pode ir Ok Então vou dar o efeito dela No cemitério No próximo turno Eu posso voltar um olhos vermelhos Nível 7 ou menos Do cemitério Pro deck Aí ela vem pra mão Agora vou invocar do meu deck Um olhos vermelhos finalmente Entrando no campo Dragão chamejante negro De olhos vermelhos Em modo de ataque Tudo bem Até aí Isso era pra ser algum tipo de ameaça Não Até aí nada demais Até aí tá sossegado Eu vou parando por aqui Vai É É agora Acabou Espadas foi pro saco Igual A sua vez Seguinte Né Você estragou o meu Ritual do Exode Você estragou todas as minhas cartas mágicas Vamos fazer uma limpa no teu campo Magi Ardente das trevas Todas é Todas E aí Nada pra negar Nada Tem Exposta a sua grande jogada Eu posso pelo menos Ativar o bafo explosivo Mas vai ativar o efeito O efeito já tá ativo Sim mas eu tô respondendo Ah tá Você quer destruir minha maga Não é isso Ah meu avô vai resolver antes Sim Então Nunca falei que ia negar Ah Falei que podia negar Fazer uma jogadinha Eu não vou poder impedir a jogada dele Mas pelo menos eu posso tirar alguma coisa dele Então Já que eu vou perder tudo mesmo O bafo explosivo faz com que Eu tenha que tributar o dragão Então eu sacrifico ele E todos os monstros Pra cima que o oponente controla Na verdade todos do campo Que tem a defesa menor que o ataque Nesse dragão São destruídos Seria ele e ela O mago negro não pode ser afetado Então pelo menos eu consigo tirar a valquíria dele E eu perco as outras cartas E você está quanto né 3 mil de vida né 3 mil de vida Já que você não me deixou terminar com classe de exódia né Vai botar uma cabeça aí e bater Né porque é o cabeça Tributo Tributo Ah vai se ferrar Tributo Invoco Todo poderoso Slife Dragão dos céus E vamos contar aqui quantas cartas eu tenho na mão 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Espécie 3 ia ser mais bonito Ataco, explosão, super sônica, whatever Acabou Até que enfim Venceu Olha o que tinha na minha mão Olha o que tinha na minha mão O Jinso ali Não tinha como invocar É Eu não ia sacrificar o meu 3 e 100 para botar o Jinso É É Tá bom Mas tava bom Tá bom né Eu tava esperando sabe o que Infelizmente eu tava com muito bicho grande na mão Não tinha como jogar Eu tava com isso aqui Esperando isso aqui Se eu sacasse isso aqui eu ganhava Que daí eu ia puxar Ouça Eu ia puxar isso aqui As 3 par 2 lojas junto Aham É E mesmo se tu me desse mais um turno Eu ia continuar travado Eu ia continuar É Não ia Travar Travar Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu muito ruim Mas enfim Deu um duelo legal né Deu 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 Algumas burradas pode ter acontecido Mas é porque a gente não domina esses decks né A gente se vira e tira leite de pedra né É Enfim É isso espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o gostei aí embaixo Não sei Quanto tempo deu esse duelo ao todo Mas enfim Não sei quando vai ficar editado pra vocês O Cavaleiro Valkyria sabe É Acessa o canal do Zé Lá Vídeo de guio Enfim Recomendo pra vocês Quer dar um recado aí É Como sempre né Agradecer pela oportunidade De botar o Cavaleiro Valkyria Porque ele brilhou muito Esse não morre fácil E E é isso aí Esperar que todos tenham gostado Vão acompanhando aí Que vai ter mais duelo ainda Com esse pacote dos decks De facilidades Isso valeu cabeça É mais um episódio né A sessão final ainda não é Ainda bem que foi melhor que o primeiro Esse duelo aqui né E o Slifer lindo né Ganhou o jogo Ia ganhar de exódio Pela primeira vez em vídeo Eu consegui tirar o exódio Na porrada Tá valendo já Já valeu meu dia Que mora Mas isso aí então Continua no próximo episódio Continua no próximo episódio Sua vez Sua vez E aí E aí Legenda Adriana Zanotto